Eu só seria cruzeiro mesmo, talvez segunda opção Atlético Mineiro. Obrigada, Donzinho. É de onde, Donzinho? Oi, Ronan, boa noite. Atlético Mineiro. Oi, Hassan. Ah, tu já foi, né? Top demais. Vem pro galo. Obrigada, Donzinho, obrigada. Obrigada, obrigada. Conto com vocês. Sou de SP. Top. Da onde você acha que eu sou? Já, já sei tudinho. Na verdade, eu tava na live da Gorinha, só que eu saí pra comer e voltei agora. Mas tô sabendo já das coisas. Manaus, certíssimo. Tá bom, obrigada. Caraca, desde 2020. Obrigada, guardião. Obrigada, obrigada, obrigada. Sou a DM delas. Top demais. Algumas sandálias best. Top. Oi, Deodato. Oi, Deodato. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada. Tchau, João. Olha, tem live minha todo santo dia. Então, pode ficar à vontade. Bit.com. Obrigada, Bit.com. Oi, Cabuloso. Tá bom, vou já te seguir. Obrigada, João. Boa noite também. Oi, Márcio. Boa noite. Obrigada, Donzinho. Obrigada. Você também. Oi, D20. Oi, D20. Oi, D20. Oi, José Baqueiro. É José Queiro, é? José Queiro. Oi, é Blycons. É Blycons. Obrigada. Oi, guardião. Eu, eu sou de Manaus. Vaqueiro. Tá certo. Oi, James. Sou de Manaus. E vocês? São de onde? Me falem. Aonde vocês são? Oi, Gabriel. Sou de Portugal. Top. Nossa, aqui nas minhas lives é São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Portugal. Sempre prevalece. Vamos ver se tem outro estado. Não, acho que... Uma vez ou outra tem... Tem... Tem carioca aqui. Eu sou da Roça. Top. E aí, como vocês estão? Prazer em conhecer você, Morena. Obrigada, obrigada. Prazer em conhecer você também. E aí? Oi, Alex. Oi, meu ex. Oi, Diego. Meu ex é a top. Eu usaria tua roupa. Gente, eu preciso chegar em 1K. Então vocês precisam me ajudar. Deixa o giz encher. Aí, pra ir nos flutuantes. Eu não gosto de flutuante. Não gosto. Eu tenho medo, na verdade. Eu tenho medo porque eu também não sei nadar. Eu adoro as coisas femininas. Top demais. Oi, WC. Pois é. Eu não gosto de flutuantes. Tenho medo. Eu não curto muito assim. Prefiro terra mesmo. Terra. A gente precisa de chance de sentir. Não algo que eu não tenha... Você tomou mais de jeito, morena. É sério. Eu não gosto. Top, Diego. Também uso. Amo, leg. É uma das roupas que eu mais uso. Oi, Tigrão. Oi, Felipe. Oi, Flávio. Cara, eu queria que aqui tivesse vaquejada pra mim. Porque eu amo essa parte country. Nossa, era o meu sonho. Tipo, ficar... Porque, tipo assim, ó. Eu sou fã do Gustavo Lima, né? Muito fã mesmo. E... Tem. Não, é porque, tipo assim... A vaquejada daqui não é... Sei lá, igual a dos outros estados. Que é, tipo, um evento e tal. É diferente. Pois é. Aí eu... Eu queria botar a bota e tal. Porque se você bota a bota, aqui o pessoal vai te machucar a boca. Nordeste, então. Top. Sério, eu sempre quis. Eu assistia a Camp Walk. Aí era, tipo, meio que country, né? Ou, então, o Hannah Montana, que tinha uma parte que era, tipo, no celeiro. Nossa, aquelas fechas de celeiro devem ser muito top. Oi, Rafael. Obrigada. Eu pratico o derrubo. Cara, tem um menino aqui que eu sigo... Não aqui, em outra rede social. Que eu sigo, que ele faz isso também. Olha, tem que ter coragem. Porque o bicho é brabo e vocês são mais brabo que o bicho. Vocês querem ser mais brabo que o bicho, né? E tem que ser, né? Eu vou pegar eles. Muito doido, mano. Eu já vi... Toda vez ele faz aquelas montagens de bichos que ele, quando pega, boi. Aí ele sempre tá apostando. Eu fico... Deus, menino. Eu fico... Eu fico... Obrigado.